Olá, ginhos e gênias! Querem ficar por dentro de tudo sobre o que acontece na novela Tereza? Então se inscreve no nosso canal para você não perder nenhuma novidade. Só não se esqueça que os resumos ditos aqui podem ser alterados de acordo com a edição feita pela emissora, tá certo? Vamos lá! Eugênia Silva Se você pensa que não iríamos falar sobre Tereza, se enganou. De segunda a sexta, às 9 horas da noite, teremos notícias aqui sobre os próximos capítulos da novela Tereza, protagonizada por Angelique Boyer. Então se inscreva no canal se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece nessa novela maravilhosa, tá certo? Vamos lá! No primeiro capítulo de Tereza, que será exibido segunda-feira, dia 8 de outubro, Tereza é uma jovem bonita, dedicada e decidida a sair da pobreza em que vive. Para isso, deseja se graduar em uma universidade de prestígio, ainda que seus pais não tenham condições de oferecer-lhe esta possibilidade. Ela é rodeada de pessoas que se preocupam demais com as aparências e condição social. É namorada de Paulo, um jovem rico com o qual pretende se casar. Tereza oculta sua verdadeira condição social. Ela diz que seus pais moram na Europa, quando na verdade ambos trabalham respectivamente como costureira e mecânico e vivem em uma humilde vila. Aurora é uma amiga incondicional para Tereza e, como tal, após ela ser desmascarada, a consola. Tereza, furiosa, diz à amiga que dinheiro nunca foi problema para Aurora, por isso ela não opina sobre o que é ter que contar moedas para comprar algo. Tereza ainda afirma que, enquanto ela anda com roupas de segunda mão, a amiga tem roupas de grife e anda com carro e motorista particular. Tereza diz à Aurora que, ainda que doa o que Paulo fez, ela precisa e irá seguir com seus planos, pois sua meta não pode ser perdida de vista. Já agora em diante, irá investir no professor Arthur. Tereza diz à Regina que não quer ir a uma universidade pública, mas em uma universidade paga, na qual as pessoas sejam de um nível superior. Contente, diz à mãe que seu professor lhe ofereceu os estudos que ele mesmo irá pagar, pois Tereza é brilhante como aluna. Regina responde que a filha não pode aceitar essa oferta, porque certamente o professor lhe exigirá algo em troca. Tereza se surpreende ao ver Esperança beijando Rubens. Ao perceber que foi vista, Esperança pede a Tereza que não conte para seus pais. Tereza responde que não irá dizer nada. Paulo dá um anel a Tereza e diz que não é de compromisso, mas sim um símbolo da nova relação que deseja ter com ela. Paulo propõe que ele e Tereza sejam amantes, que em troca ele a dará uma boa quantia em dinheiro. Tereza se ofende e Paulo tenta beijá-la. Nesse momento aparece Mariano, que furioso agride Paulo. E aí pessoal, mais um capítulo de Tereza. O que vocês acharam? Me contem aí abaixo nos comentários, ok? Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixe o seu joinha e conheça os nossos outros canais e o nosso site. O link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.